Vai filha Cadê o Matheus? Manu, Manu Dança, papai Dança, papai Dança, Manu Dança 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 A Sofia dança bonito também Dança Mostra isso Olha lá Aninha É Aninha Vamos fazer um pula-pula 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 Que graça Vai isso Vamos pular Vem filha Vem filha Vem filha Marcha, marcha Como é? Vem, agora eu tirei Pula-pula bem alto Que bonito Bora Aninha Vamos Dá um beijinho aqui Dá um beijinho Pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-p Aplausos